É isso mesmo, Haroldo. O crime aconteceu justamente na última quinta-feira, dia 28 de outubro, onde o empresário, identificado como Gilmar Garcia, foi assassinado com três disparos de arma de fogo na linha 11, a cerca de cinco quilômetros da rodovia do Café. Desde então, o principal suspeito do crime, Ângelo José, de 52 anos, estava foragido da polícia. Nessa situação, na tarde desta quarta-feira, ele se apresentou juntamente com o advogado aqui na delegacia de polícia. Ao ser interrogado pela delegada, ele preferiu ficar em silêncio e não fez nenhum tipo de declaração sobre qual teria sido a motivação desse crime ocorrido no último dia 28. Após todos os trâmites legais realizados aqui na delegacia, até porque já havia um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça contra ele, foi cumprido pela polícia civil e, posteriormente, ele foi encaminhado ao presídio aqui de Cacoal, onde deverá ficar à disposição da justiça. Na próxima quinta-feira, pela manhã, a delegada da delegacia de homicídios, doutora Érica de Marche, irá se pronunciar sobre essa situação e quais serão os trâmites daqui para frente sobre mais esse crime de homicídio que aconteceu aqui no município de Cacoal. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.